Glórias a Deus, que Deus te abençoe, seja bem-vindo a esta live, esse tempo precioso de oração, esse tempo precioso de clamor, esse tempo precioso em que buscamos ao Senhor, seja bem-vindo Daniel, está lá nos Estados Unidos, seja bem-vinda Serlete, seja bem-vinda Carla, seja bem-vinda Raquel, seja bem-vinda Mila, sejam bem-vindos, pastor Paulo Roberto, que o Senhor abençoe vocês poderosamente, nós estamos num propósito de 40 dias de oração às 23 horas, hoje é o terceiro dia desse propósito, eu tenho certeza que os céus serão testemunhas das maravilhas que Deus fará nesses 40 dias, Dayane, estamos juntos, um abraço amigão, por onde você anda Dayane, escreve aqui onde é que você está meu amigo, Deus te abençoa, está aqui minha sogra Alélia, Deus te abençoa, está aqui a Juliana, Deus te abençoe, o Geraldo, Deus te abençoe, Adriele, Deus te abençoe poderosamente, pastora Edna, Deus te abençoe poderosamente, você pode deixar aqui o nome, que você quer que a gente ore por alguém da sua família, por alguém da sua casa, por alguém que necessita de oração, deixa o nome desta pessoa, daqui a pouco às 23 horas é o horário oficial, eu entro um pouquinho antes para ir batendo um papo com vocês, para ir citando alguns nomes também, a Ana que Deus abençoa, a Marta Deus abençoa, o Dayane está lá em Texas, esperando a minha visita, ô Dayane, não fala para valadarense, que está esperando uma visita nos Estados Unidos não meu irmão, valadarense não pode ouvir essa palavra América, Deus te abençoe aí poderosamente, saudade viu, saudade de você, um abraço, seu pai, pastor Jabes estava com a gente aqui há algumas semanas no Labareda, a Dani pede oração pela sua avó que vai ser operada amanhã às 8 horas da noite, vamos orar por ela Dani, que Deus possa agir com poder e graça, que Deus possa abençoá-la de uma forma poderosa e especial, tem uma setinha aqui, pega essa setinha e compartilha para os seus contatos, vai enviando para as pessoas, ok? para que mais pessoas possam orar conosco, pastor Nicolas, que Deus te abençoe poderosamente, já vamos aqui aceitar, Elis Miele, quando ela entra, é a paz de Cristo que entra, a Elis ela traz tranquilidade, Elis ela traz paz, hoje seja bem-vinda, que Deus te abençoe poderosamente, dar um oi aí para a nossa turma abençoada da oração. Boa noite pessoal, paz seja convosco, que Deus abençoe vocês, que oportunidade, né? Mais um dia estarmos aqui reunidos falando do amor do Senhor, mais um dia reunidos em oração, ai, eu estou emocionada aqui porque vocês estão vendo aí que eu e o Flamaria hoje a gente ir para lugares diferentes, né, gente? É porque ele fica lá embaixo e eu fico aqui em cima, porque se a gente ficar perto, dá interferência, entendeu? E a gente faz a live dividida para os meus seguidores assistirem junto com os seguidores dele, por isso que a gente fica assim, mas a gente está juntinho, tá? Eu, antes de iniciarmos a nossa oração, eu estava aqui agora preparando as coisas para a live e eu abri o YouTube. Você sabe quem faz as lives comigo aqui? Sabe que eu gosto de colocar um hino, louvar um pouquinho antes de começar? E eu abri naquela música deserto da Maria Marçal e apareceu aqui, amor, o vídeo dela contando o testemunho dela dessa música. Gente, eu estava aqui, assim, emocionada, já segurando as lágrimas. Essa menina tem 13 anos de idade, ela tem um vozeirão, essa música que está tocando aqui, ó, vocês estão ouvindo? É dela. Ela que canta, essa música estourou com a voz dela. Outras pessoas, outros cantores famosos, cantaram já essa música, mas não explodiu como explodiu com a voz dela. E ela contou que ela cresceu no lar cristão, com três anos ela acompanhava a mãe dela no círculo de oração e ela cantava aos três anos de idade. Com seis anos ela começou a cantar nas igrejas. Com oito anos de idade ela foi batizada no Espírito Santo. Hoje ela tem 13 anos e ela estava contando o testemunho dessa música deserto. Ela disse que ela vem de uma família muito simples e um determinado dia ela tinha uma live para fazer, ela ia cantar em uma live e ela abriu a geladeira da casa dela e só tinha água na geladeira dela. E ela, naquele momento de desespero, ela cantou essa música deserto e ela fez uma oração ao Senhor. E nesse mesmo dia, na live que ela estava cantando, ela disse que uma menina foi usada pelo Espírito Santo para falar que Deus tinha ouvido aquela oração que ela fez e que Deus nem estava entrando com intervenção na casa dela naquele exato momento. E ela conta que aquela pessoa colocou o pix na live e quem estava assistindo a live começou a abençoar a vida dela, fazer um pix para aquela menina. Não para Maria, né? Para aquela pessoa. E ela contou que aquele dinheiro, ela comprou a cesta básica, ela fez a compra do mês da casa dela. Olha que testemunho maravilhoso. E esse hino dela é tão lindo, porque ele fala de deserto, né? Nós passamos por desertos. Cada um de nós tem o seu deserto. Mas a gente precisa saber que o Senhor, Ele cuida de nós. Aleluia. Eu não sei qual é o seu deserto nesse momento, mas durante essa campanha de 40 dias, de oração do Salmo 23, eu creio que Deus, Ele vai entrar com providência na sua vida. E todo deserto que você estiver vivendo, Ele vai servir de testemunho para você. Assim como a história dessa menina hoje é um testemunho, né? O que ela vive hoje é um testemunho, você também vai testemunhar o que você está vivendo hoje. E eu creio que no final dos 40 dias de oração, eu, você, cada um de nós vamos ter um testemunho para a gente contar. Porque Deus é fiel. Porque Deus, Ele está aqui. Eu posso sentir. E Deus, Ele está aqui recebendo oração de cada um de vocês. Assim como Ele recebe a minha. Ele recebe a sua também. E Deus é fiel para realizar os nossos maiores sonhos e nos tirar do nosso deserto. O deserto da Maria era fome. Ela só tinha água na casa dela. Talvez o seu deserto é um desemprego. Talvez o seu deserto é uma dívida. Talvez o seu deserto é uma confusão dentro do seu casamento. Eu não sei qual que é o seu deserto. Mas Deus, Ele é fiel para nos tirar desse deserto. E quando a gente olhar para trás, vai ser para testemunhar o que Deus fez nas nossas vidas durante esse momento. Em nome de Jesus, declara que você vai contar o seu milagre. Escreve aqui, eu vou contar o meu milagre. Aleluia, glória a Deus. Deus, ouvindo essa canção e ouvindo o testemunho dessa moça, Elis, Deus me deu aqui uma palavra. A palavra é essa. Todo testemunho dói. Todo testemunho dói. Todos nós queremos dar testemunho. Mas não esqueça. Todo testemunho dói. Você pode escrever isso aqui? Todo testemunho dói. Todo testemunho dói. Você abre mão do pecado. Abre mão de uma vida errada. Que, às vezes, a pessoa bebe, prostitui, fala mal dos outros, compre e não paga, dá mal testemunho. Mas aquilo gera um prazer momentâneo. Então, a pessoa está pecando, mas ela tem prazer. Só que quando ela abre mão do pecado para agradar a Deus, aquilo dói. Aquilo dói. Dói no momento. A Maria Marçal, essa menina tão maravilhosa, ela precisava de dinheiro para comprar uma cesta básica. Isso doeu na vida dela. Mas hoje é um testemunho que nos leva a chorarmos na presença de Deus. Então, todo testemunho dói. A palavra de Deus para você é essa. Está doendo? Vai virar testemunho. Eu vou repetir. Todo testemunho dói. Pastor, está doendo dentro de mim. Está difícil. Então, entenda. Todo testemunho, ele dói. Todo testemunho, ele dói. Todo testemunho, ele gera um tempo de tristeza, um tempo de lágrima, um tempo de dor, um tempo de expectativa, um tempo... Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, o que vai acontecer? Mas fica tranquilo. Que Deus age na dor. É aquilo, né? Está doendo, mas você está de pé. Jesus estava na cruz. Jesus estava com o peito rasgado. Sofrendo, mas de pé. Coroa de espinho, mas de pé. Prego nas mãos, mas de pé. Peito rasgado, mas de pé. Jesus estava com o prego nas mãos, mas de pé. Ou seja, o ódio do diabo é... Por que que você está sofrendo e permanece de pé? Sabe por que você está de pé? É porque Deus te sustenta, meu irmão. Quem não tem Deus, sabe o que faz muitas vezes? Dá um tiro na cabeça. Entra numa depressão profunda. Não quer mais nem orar. Não quer mais sair do quarto escuro. Não quer conversar com ninguém. Não quer ir para a igreja. Não quer nem receber oração. Por quê? Porque é um momento difícil que a pessoa está passando. Mas quando nós estamos na presença de Deus, vai doer. Né, Marluce? Marluce passou pelo vale da sombra da morte. O esposo dela partiu para o Senhor na época do Covid. Quantas pessoas estão enfrentando esse trauma do Covid e perderam familiares? Dói. Dói. Não há nada melhor do que a perca de um ente querido. Não há nada pior, melhor dizendo, do que isso. Dói. Dói. Mas tenha certeza de uma coisa. Todo, todo, todo testemunho, ele passa pelo processo da dor. Todo testemunho, ele passa pelo processo da dor. Todo testemunho passa pelo processo da dor. Pastor, eu estou vivendo uma dor intensa. Então você está no processo do testemunho de Deus na sua vida. Davi estava no pasto, sendo rejeitado por todos. Davi estava no pasto, estava doendo. Mas depois Deus pega Davi e o coloca no trono de Israel. Ou seja, aquela dor de Davi se tornou um testemunho na boca de Davi. Então quando a gente está com Deus, quando a gente está vivendo em Deus, você pode ter certeza. A sua maior dor, ela vai se tornar o seu maior testemunho. Quanto maior for a dor, a intensidade da dor, é a mesma intensidade do testemunho. A intensidade das lágrimas de tristeza, depois ela vem com a mesma intensidade das lágrimas de alegria. A intensidade da dor na alma, é a intensidade do alívio. E a área que você mais sofreu, se torna a área que você tem mais alegria. Você consegue entender? Você passa a ter a palavra que o Espírito Santo mandou dizer isso aqui. Você passa a ter autoridade para falar daquele assunto. Você vai poder bater no peito e dizer, eu sofri não tendo isso, isso e isso. Mas hoje eu sou feliz, porque aquilo que me fazia sofrer no passado, Deus hoje coloca como testemunho na minha boca. Só que para eu testemunhar hoje, teve que doer ontem. Tudo que dói, Deus transforma em um grande testemunho. Davi doeu, 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 doeu. Mas Deus transformou no grande testemunho. Ana doeu, 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 doeu. A Bíblia diz que Penino e Eucana ficavam rindo de Ana dizendo, você não pode dar filhos ao teu marido. Você não pode. Você é estéreo. Aquilo doía na alma de Ana. Aquilo deixava Ana triste para baixo. Doeu. Mas o tempo passou e Deus deu para Ana Samuel como filho. E Ana testemunhou do Samuel que chegou na vida dela. Ou seja, a mesma intensidade de sofrimento que Ana tinha por causa da esterilidade, Deus veio e deu em forma de testemunho, colocando Samuel na vida dela. E Ana pediu um filho. Deus deu para ela um profeta. Entenda isso. Quando Deus está no controle, Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele faz muito mais do que desejamos. Ele faz muito mais daquilo que a gente pensa que é capaz de fazer. Então, Deus, Ele é o Senhor. Elis, vamos orar agora o Salmo 23. Hoje é o terceiro dia, né? Deixa eu só perguntar aqui. São 40 dias de oração. Hoje é o terceiro dia. Às 23 horas, a oração do Salmo 23. Quem está começando hoje, pastor, eu estou chegando hoje aqui nesta oração. Hoje é o primeiro dia. Escreve aqui. Primeiro dia, meu. Primeiro dia. Por quê? Porque você que está no primeiro dia, eu quero te convidar a fazer o propósito de iniciar hoje. Estar de hoje até o quadragésimo dia conosco aqui. Hoje é o terceiro dia dos 40 dias. A Samara Rosa está chegando hoje. O Geraldo está chegando hoje. A Bai Fiapo está chegando hoje. A Carol está chegando hoje. A Regina está chegando hoje. A Elaine Cristina está chegando hoje. A Luísa Gomes está chegando hoje. A Zane está chegando hoje. Ok? E a Clarice está chegando hoje. Vários estão no terceiro dia. A Isadora está chegando hoje. A Vanessa está chegando hoje. Então, a Angélica está chegando hoje. Quem está chegando hoje, eu quero pedir que você continue. E amanhã, às 23 horas, nós estaremos aqui até alcançarmos os 40 dias. Pastor, e os dois que passou? O que passou fica para trás. Você começa a partir de hoje. Você já entra no terceiro dia. Amanhã você já vai para o quarto dia. Nós vamos 40 dias de oração. 40 dias de fé. E Deus vai liberar um grande testemunho para todos que estão conosco nessa live. Creia nisso, tá bom? Eu vou pedir para você que me segue. Você vai clicar aqui em cima e vai começar a seguir a Elis. Elis tem palavras de alívio, né? Eu digo que a Elis é o xalão de Deus da minha vida. Eu sou acelerado, eu sou agitado, né? Eu não gosto de tomar café quente, porque eu tenho que esfriar. Eu não gosto de esfriar café. Eu já gosto de pegar ele morno para eu tomar rápido. Eu sou acelerado. E Elis é o meu xalão. Elis é a minha paz. Então, você vai segui-la e você vai ser muito edificado. Elis fala de tudo, né? Ela fala da Bíblia, ela fala de moda. Ela fala de beleza. Elis é completa, ok? Então, começa a segui-la, você que me segue aí agora. E ela vai estar agora lendo para nós o Salmo 23, baseado no original da Bíblia. Porque Davi sabia que Deus é um só, mas Deus se manifesta de sete maneiras diferentes. Deus é Jeová-Raá, Jeová-Geré, Jeová-Xalom, Jeová-Rafá, Jeová-Sediqueno, Jeová-Samá e Jeová-Nissi. Então, eu quero que ela leia para você já entender como é que foi a oração de Davi inserindo o Salmo 23, inserindo os sete nomes redentores de Deus. Por favor, amor. Amém. Gente, não sei se é só para você mesmo. Eu estou aqui, ó, chapadona do Espírito Santo. Meu Deus, esse terceiro... No terceiro dia, Deus já se manifestou dessa forma poderosa. Imagina só o que Deus não vai fazer nos próximos dias. Glória a Deus por este momento. Glória a Deus por cada um de vocês que está fazendo parte desse tempo de oração conosco. Saiba que Deus, Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de testemunho. E eu creio que você vai testemunhar o seu deserto em nome de Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo nitidamente aqui. Eu espero que você também sinta, porque não tem nada melhor nesse mundo do que sentir a presença do Senhor. Não tem nada melhor, não há lugar melhor no mundo para se estar do que na casa do Pai, na presença do Pai. E essa noite nós estamos tendo a honra de ter um encontro com Ele. O Espírito Santo, Ele está aqui nessa live, Ele se faz presente. Você só precisa recebê-Lo na sua casa. Você só precisa recebê-Lo no seu lar. Deixar Ele entrar para fazer morada, fazer milagres e transformações dentro deste ambiente. Amém? Pega a sua Bíblia. Ontem eu falei para você que estava fazendo a live aí sem Bíblia para preparar a sua Bíblia. Então, pega aí a sua Bíblia para a gente poder orarmos juntos. Esse salmo tão especial. Se você tem, se você é da nossa igreja e você recebeu o marca Bíblia, pega ele também para a gente poder orar juntos. Amém? Salmo 23, salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa farta na presença dos meus inimigos e unges-me a cabeça com óleo, Senhor. O meu cálice transborda a bondade, a misericórdia e certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, amém e amém. Esse salmo foi a oração que Davi fez ainda estando lá no pasto. Como um simples pastor de ovelha. Mas quando ele faz essa oração, Deus decide tirá-lo daquele passo que ele vivia. E Deus o coloca sentado no trono de Israel. E Davi, que não tinha sido convidado para ir à guerra, porque ele não sabia manusear uma espada. Ele não tinha físico de guerreiro. Ele se torna o rei de Israel. E o rei de Israel sabe o que ele vira? Chefe do exército de Israel. Imagina, ele foi rejeitado e impedido de ir para o exército. E agora ele se torna chefe maior do exército de Israel. Você consegue entender o que é isso? Alguém é impedido de estar em algum ambiente. Agora ele se torna o líder maior daquele ambiente. Deus está falando com alguém aqui. Eu não sei qual a área da sua vida que você foi rejeitado e humilhado. Mas eu sei que nesta mesma área, nesse mesmo ciclo, Deus vai te honrar. Quando eu vejo o Salmo 23, eu aprendo algumas coisas. O Senhor é o meu pastor, isso é relacionamento. Nada me faltará, isso é suprimento. Deitar-me faz em vez de espaço, isso é descanso. Guia-me mansamente por águas tranquilas, isso é cuidado. Refrigera a minha alma, isso é cura. Guia-me pelas veredas da justiça, isso é direção. Por amor do seu nome, isso é propósito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso é proteção. Não temerei mal algum, isso é fé. Porque tu estás comigo, isso é fidelidade. A tua vara e o teu cajado me consolam, isso é esperança. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, isso é justiça. Unges a minha cabeça com óleo, isso é consagração. O meu cálice transborda, isso é abundância. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, isso é a bênção. Todos os dias da minha vida, isso é promessa. E habitarei na casa do Senhor, isso é gratidão. Para todo sempre, isto é eternidade. Repara que aqui existem 18 promessas de Deus para a nossa vida dentro do Salmo 23. Relacionamento, suprimento, descanso, cuidado, cura, direção, propósito, proteção, fé, fidelidade, esperança, justiça, consagração, abundância, promessa, gratidão e eternidade. Todos vocês que estão orando conosco, às 23 horas, o Salmo 23, se prepare. Essas 18 bênçãos do Salmo 23 vão correr atrás de você, vão se cumprir na sua vida, vai se tornar a verdade, vai se tornar a realidade no poder do nome de Jesus. Deus que recebe, diga bem, o Salmo 23, ele vai se tornar em toda a sua plenitude, uma grande verdade na sua vida. O Deus que agiu na vida de Davi, por causa do Salmo 23, é o mesmo Deus que vai agir na sua vida. E nós vamos agora já partir para o encerramento da live. Nós vamos agora orar, declarando, profetizando que o Salmo 23, ele é uma verdade na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Elis, por favor, dirija essa oração agora, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por mais um encontro especial. Eu sei que o Espírito Santo, ele trouxe uma palavra para algumas pessoas nessa live hoje. Tinham pessoas que estavam aqui que precisavam ouvir o que foi ministrado. E Deus trabalhou de uma forma maravilhosa nesse nosso encontro. Que possamos sermos abençoados e cheios da presença dele todos os dias. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigada, Jesus, por mais um dia dessa campanha tão maravilhosa. Obrigada, Pai, por mais um dia nesse encontro especial. Essa noite que o Senhor preparou com tanto zelo e com tanto carinho para se manifestar no meio de nós. Pai, obrigado por nos permitir sentir a Tua presença. Não tem nada melhor do que ser tocada e visitada pelo Espírito Santo. Não tem nada mais gostoso do que chorar na presença do Senhor. Sentir a Tua presença, Pai, é tão bom. Que nós jamais possamos perder essa experiência com o Senhor. Pai, visita agora cada um dos Teus filhos que estão participando deste momento de oração. Nós apresentamos ao Senhor todos os pedidos de oração mencionados aqui, até aqueles que ainda não foram. Que estão guardados nos corações, Pai, esses projetos, esses sonhos, essa angústia. Pai, que o Senhor possa agora entrar com providência neste deserto, Senhor. Pai, que o Senhor possa entrar durante este deserto, segurar na mão dos Teus filhos, Pai, nos fortalecer nesta jornada. Para que possamos chegar do outro lado e testemunhar as maravilhas que o Senhor fez por nós. Testemunhar dói. Passar pelo processo dói. Contar testemunhos dói. Mas não tem nada melhor do que dar glória àquele que merece toda a honra e toda a glória para sempre, Jesus. Que tudo que nós estamos vivendo, Pai, que seja para a honra e para a glória do Senhor. Que todos os projetos e os sonhos, Pai, eles sejam para a honra e para a glória do Senhor. Que possamos testemunhar o nosso deserto e contar as infinitas bênçãos que o Senhor tem para nós. Pai, o Senhor é maravilhoso. Pai, o Senhor é perfeito. O Senhor é bondoso. O Senhor é querido, é amigo. Obrigada, Pai, por este dia. Que o Senhor possa nos guardar durante todos estes 40 dias. Que o Senhor possa trazer livramentos, Pai. Que o Senhor possa trazer proteção. Que o Senhor possa trazer saúde, meu Deus. Que o Senhor possa trazer provisão para aqueles que precisam, meu Pai. Pai, que o Senhor possa renovar as forças daqueles que estão cansados e fracos e caídos e frágeis, Pai. Que o Teu anjo venha nos alimentar neste deserto, Senhor. Para que possamos sermos revestidos da Tua glória e do Teu poder e de fé e de esperança. Que possamos crer que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos ou desejamos. Porque o Senhor é Deus. Para fazer Efésios 3, 20 sobre as nossas vidas, Senhor. Recebe, Pai, este nosso terceiro dia de oração. E nos fortalece, Pai, durante esta jornada. Em nome de Jesus. Abençoe os Teus filhos. Abençoe o descanso de cada um deles. O sono de cada um deles. Que possamos, Pai, ter uma noite de descanso. E que amanhã seja um dia especial para cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer aquela foto. Para você depois poder colocar aí no seu story. E nos marcar. Ok? Vamos lá? Vamos lá? Aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que amanhã, você que é jovem, temos culto na igreja às 5 da tarde. E domingo, eu estou formando a corrente Jeová-Geré. Domingo é 9 da manhã. Eu vou estar pregando às 5 da tarde, às 7 da noite. Você que já está na campanha, vem estar conosco. Você que é de Baladares, né? E eu vou estar entregando também essa pulseira. Que o meu Pai está escrito Jeová-Geré. Domingo, eu vou estar entregando a pulseira. E a caneta para quem ainda não tem. Nossa igreja fica situada na Avenida Brasil. 3.897. Bem no centro de Governador Baladares. Recebemos pessoas de várias cidades, vêm participar conosco. Bem gente de Patinga, Alpercata, Tarumirim, até Teoflopone, né? Espírito Santo. Espírito Santo. É incrível. Gente de todo lado, vem aqui. Um abraço. É o Coral Voz do Podrangular. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. E que Deus os abençoe. Fiquem na paz. E amanhã, às 23 horas, aqui. Um abraço. Que Deus abençoe todos que estarão fazendo a prova do Enem também, tá? Que Deus abençoe todos do Enem, no nome de Jesus. Fiquem na paz. Fiquem na bênção. A lá vai ficar salva. Você vai lá no feed e vai escrever. Vai escrever. O testemunho dói. Você vai escrever lá no feed. Todo testemunho dói. Todo testemunho dói. Você vai lá no feed. Vou deixar salvo. E você escreve lá agora. Todo testemunho dói. Ok? Vai lá agora. Um abraço e abençoa.